Canta comigo, meu filho Canta que o dia já vem Vem que eu te quero tanto Te quero eu canto Te quero bem Vem que eu te quero tanto Te quero eu canto Te quero bem Canta comigo, meu filho Canta que o dia já vem Vem que eu te quero tanto Eu te quero eu canto Eu te quero bem Vem que eu te quero tanto Te quero eu canto Te quero bem A vida é uma estrela Nascida para brilhar Mas uma nuvem pequena Pode esse brilho apagar Olho pro céu toda noite Buscando a lua e você Se a nuvem no horizonte Canto pra te proteger Canto pra te proteger Canta comigo, meu filho Canta que o dia já vem Vem que eu te quero tanto Eu te quero, eu canto Te quero bem Vem que eu te quero tanto Te quero, eu canto Te quero bem A vida é uma estrada Que você vai percorrer Há sempre uma cilada Antes do anoitecer Vai que esse canto te guia Não perca a direção Em cada encruzilhada Escuta teu coração Escuta teu coração Canta comigo, meu filho Canta que o dia já vem Vem que eu te quero tanto Eu te quero, eu canto Te quero bem Vem que eu te quero tanto Vem que eu te quero, eu canto Você é o protagonista Mas também é o autor Nunca te saia da vista Que essa é uma história Que essa é uma história de amor Canto pra te proteger Escuta teu coração Essa é uma história de amor Canto pra te proteger Escuta teu coração Canto pra te proteger Escuta teu coração Escuta teu coração Canto pra te proteger Essa é uma história De amor É uma história